A obra Esquecidos em Abril, Os Mortos da Revolução Sem Sangue, da autoria de Fábio Monteiro, foi apresentada no Salão Nobre dos Passos do Conselho, em Penamacor. O livro, escrito há cinco anos, é uma investigação jornalística que pretende relembrar os seis homens que morreram durante a Revolução, um deles, militar da Companhia Disciplinar de Penamacor, e que durante anos foram esquecidos pelo país. Eu acho que a relevância está, um primeiro ponto é não serem esquecidos, ou seja, eu próprio já vivi na ignorância que não tinham morrido pessoas no 25 de Abril, e foi isso que me levou, quando descobri a retratar estas histórias, perceber quem eram estas pessoas, dar uma biografia aos nomes, e eu acho que é isso que foi sempre essa a minha motivação. Acho que não retira mérito algum, ao 25 de Abril temos esta nota, vamos dizer, esta nota de rodapé, de quem eram estas pessoas, quais foram as circunstâncias que os levaram à morte. Historicamente, a morte deles até terá contribuído para a própria queda da pída, ou seja, eu acho que acrescenta valor. Eu escrevi este livro há cinco anos, nunca pensei, passado cinco anos, ainda estar a falar nele, mas estou muito contente por causa disso, foi adaptado ao cinema este ano, nunca houve tantas pessoas a falar e a ter esta memória, e eu acho que, se me permites, o facto de este ano, no 25 de Abril, estamos aqui no 5 de Outubro, mas este ano, no 25 de Abril, na Assembleia da República, por primeira vez foram referidos os nomes deles, dentro da Assembleia da Pública, eu acho que o meu trabalho já está mais que feito neste momento. Nestas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, quisemos, de facto, preparar um programa muito diversificado e onde entra também a literatura. Neste caso concreto, temos a apresentação de um livro que fala do 25 de Abril, de uma perspectiva diferente. Ela fala, efetivamente, apesar de se falar que o 25 de Abril foi uma revolução sem sangue, a verdade é que houve mortos e, portanto, é precisamente neste livro que são conhecidos as seis pessoas que faleceram, precisamente no dia 25 de Abril, portanto, devido à revolução, e como tal, penso que será também importante lembrar, por um lado, aqueles que efetivamente faleceram, pelo respeito que lhe devemos e, sendo, de facto, esta revolução, uma revolução que nós conhecemos todos como uma revolução pacífica, afinal, houve algo que não foi assim tão pacífico. Tivemos também em conta dar a conhecer, no fundo, os talentos, as pessoas que temos no Conselho e que também tinham alguma coisa a ver, efetivamente, com esta data. E é o que acontece, precisamente, com este livro, de Fábio Monteiro, um jornalista que veio viver para o Conselho de Pena-Macor. E é engraçado porque este livro já foi escrito em Pena-Macor. São estes os nomes dos mortos da revolução que não serão mais esquecidos.